Olá, você sabia que o brasileiro tem comprado mais livros? Só no ano passado foram mais de 58 milhões de obras vendidas no país, superando de forma expressiva 2021 e com mais de R$ 2,5 bilhões de faturamento. No Rio de Janeiro, considerada a capital cultural do país, não foi diferente. E com um dado importante. Uma pesquisa nas pequenas e médias livrarias da cidade apontaram preferência por autores nacionais e de ficção. No Alerje Debate de hoje, vamos conversar com dois escritores aqui do Rio. Chico Fonseca, que está lançando o livro Amores, Marias e Marés. E Ricardo Fonseca, autor do romance policial Os Crimes de Nova Esperança. Sejam muito bem-vindos. Chico, para a gente começar, eu queria que você falasse para a gente se você considera que esse é um momento realmente bom, assim, para quem quiser lançar livros no mercado editorial devido a essa crescente venda e compra dos livros aqui no país. Flávia, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz e dar as boas-vindas também ao meu colega escritor, Ricardo Fonseca. Apesar da vitalidade do mercado, que a gente sabe que existe e isso é muito bom, isso ainda não se reflete numa certa facilidade para um escritor nacional lançar um livro. Ainda é muito... Esse caminho ainda é muito tortuoso, muito difícil. E eu consegui chegar lá através de um concurso, um concurso Escritores Admiráveis, em que o meu livro foi o vencedor. E, a partir do concurso, a editora Jangada, do grupo editorial Pensamento, que também patrocinou o concurso junto com a LC, a Agência de Comunicação, eles, então, patrocinaram toda a confecção do livro e toda a campanha. Então, foi a maneira que eu consegui entrar numa editora foi através do concurso. E me considero tendo muita sorte de ter ido para uma editora que tem muito respeito pelos autores, né? E que fez um trabalho belíssimo com o livro, tudo material de primeira, me deram uma assistência completa. E eu estou muito feliz, tanto com a editora quanto com a agência. Falando do mercado em si mesmo, para além dessa questão da dificuldade de se lançar um livro, né? Que eu vou até entrar nesse assunto mais para frente um pouquinho. Mas você acha que o brasileiro, o carioca em si, ele tem consumido mais livro? Que, de repente, a pandemia possa ter favorecido isso? Eu sinto, por observação pessoal, eu não tenho acesso a uma estatística, mas por observação pessoal, eu sinto que as pessoas estão encontrando mais tempo para leitura. E a pandemia criou um hábito, criou alguns hábitos diferentes da vida anterior, né? Como compras por internet, esse tipo de coisa. E parece que criou também um maior hábito de leitura. Ricardo, na sua opinião, o que levou o brasileiro, o carioca, a comprar mais livros, a vir comprando mais livros? Além da pandemia, você acha que talvez, pelo fato do Rio de Janeiro ser uma cidade histórica, com muitos museus, muitas opções de livrarias, também favorece a esse número crescente e o fato do carioca se interessar mais por autores nacionais também, livros de ficção, enfim? É, Cláudio, primeiro também gostaria de agradecer aqui a presença, a oportunidade de estar falando aqui para você, com você, com o Chico e para os nossos espectadores. Bom, eu concordo com o Chico quando ele fala que a pandemia, ela fez uma mudança de hábito, né? Ela trouxe uma mudança de hábito e alguma mudança de hábito, alguma mudança positiva. E porque eu considero a leitura como uma mudança positiva, né? O meu livro, por exemplo, é um livro da pandemia, ele foi escrito durante a pandemia. Ele não foi inspirado pela pandemia, mas foi escrito durante a pandemia. Eu acho que sim, o Rio de Janeiro é a capital cultural do Brasil, a gente tem vários autores consagrados, autores novos, autores entrando no mercado. E o Rio de Janeiro é uma cidade propícia às histórias. Ela é, né? E aí eu vou até estender. O nosso estado do Rio de Janeiro é um estado propício a histórias de ficção e histórias de não ficção. Até o Chico me dizia aqui, antes da gente começar a gravar o programa, o romance dele é um romance histórico, né? No nosso estado, na nossa cidade, a gente também tem condições de terem, e que temos autores que escrevam sobre a parte histórica, sobre romances históricos, um cenário no Rio de Janeiro. Eu acredito que sim, eu acredito que o número, infelizmente, a gente viu, isso eu falo também de senso comum, a gente viu uma diminuição das livrarias, das grandes redes de livrarias, talvez isso favoreça as livrarias menores, né? As livrarias de médio, pequeno, forte. Mas a gente também viu uma certa facilidade na venda dos livros através da internet. Aliás, com venda de todos os outros produtos. E eu trabalho com muitas empresas, porque eu sou advogado na área empresarial, e algumas empresas dizem que essa, toda vez que você tem um período de crise, um período, como foi o período da pandemia, as pessoas tendem a trazer, dar prazer para elas próprias, né? Então, assistir mais filmes, ler mais livros, né? Já que não podem sair durante a pandemia. E a internet foi um facilitador nesse momento, né? Foi um facilitador. Para comprar livros pela internet e ter acesso a esse conteúdo em casa, né? Exatamente. Se a gente não tivesse essa possibilidade de aquisição de livros, e a gente está falando aqui especificamente de livros, mas de outros produtos, né? De outros produtos de cultura, inclusive, a gente... A situação ficaria muito difícil. Então, eu espero que, para além da pandemia, né? Esse hábito continue, né? Agora, é importante ressaltar o que o Francisco disse. Precisa dar mais oportunidade para os autores inéditos. A gente tem muito talento, eu tenho certeza que a gente tem muitos talentos, talentos até maiores do que eu próprio, que não estão publicados ainda, porque existe uma dificuldade de se acessar as editoras. O meu caso foi completamente diferente do caso do Francisco. Eu tenho um... A Cidadel é a minha cliente na área de Direito Autoral, onde eu sou advogado. Eu conversando com o pessoal da Cidadel, eu falo, ó, eu tenho um romance aqui escrito. Na verdade, tenho outros, mas tenho esse romance aqui escrito. Querem ler, leram, gostaram e resolveram publicar. Então, foi um caminho completamente diferente do Chico. Foi uma coincidência, né? Uma feliz coincidência até o momento. Vamos ver lá pra frente, justifica o investimento que a editora fez. Que eu já, desde logo, eu já agradeço. É, e Ricardo, como que surgiu, assim, a ideia de escrever aí os crimes de Nova Esperança? É, o crime... O livro, interessante, ele tá classificado lá na Amazon como um livro pra adolescente. E eu não sei se eu recomendaria a adolescente a ler o livro. Mas, enfim... Na verdade, eu quis abordar com o livro... O enredo do livro é um enredo policial, mas o que vai por trás do livro é a ideia de promessas que não foram cumpridas, né? Então, na verdade, a história, sem dar spoiler do livro, a história do livro é uma história de uma cidade que é fundada por imigrantes europeus no estado do Rio de Janeiro. Aí, há alguma semelhança com Nova Friburgo, que é a cidade onde eu vivi, mas Nova Esperança não é Nova Friburgo. Eu já vou logo dizendo. A gente precisa... Quando você escreve ou você escreve sobre uma cidade... Eu não quis escrever diretamente sobre Nova Friburgo. Então, eu criei essa cidade fictícia que tem um pé na realidade, né? Para ter verossimilância, ela tem um pé na realidade. Uma cidade fundada por colonos europeus que teve ajuda de uma população de quilombolas locais. E isso... E uma promessa de eterna gratidão, que essa história sempre ia ser lembrada. E no desenrolar do livro, você vai vendo que essa é uma das promessas que não é cumprida. Então, é mais um livro. É um livro policial, sim, investigativo. Mas a ideia é dizer quantas vezes que a gente tem essas promessas não cumpridas. E, na verdade, no nosso estado, com uma população preta muito grande, quantas cidades a gente conhece que contam a história, que foram fundadas com a participação dessa população. Então, foi isso que eu quis resgatar também. É isso que eu ia te perguntar. Apesar de ser uma cidade fictícia, como você falou, o fato de usar os quilombolas ali na construção, na fundação da cidade, foi para resgatar mesmo essa história do nosso país, das cidades do Brasil como um todo? É, a intenção é essa. Eu não sei que talvez seja uma ignorância minha, mas, por exemplo, eu conheço... Eu acho... Eu reputo que eu conheço bastante bem o interior do estado do Rio. E eu não vi nenhuma cidade do interior do estado do Rio dizer olha, nós fomos fundados por quilombolas, nós fomos fundados por uma população de pessoas pretas. A gente foi... A gente tem essa tradição, né? E eu nunca vi dizer isso e não vou dizer nem se falar isso com orgulho ou com falta de orgulho. Eu nunca ouvi se falar, né? A sua intenção foi valorizar isso. Exatamente. Eu acho muito pouco provável que a gente tenha tantas cidades, tantas vilas, tantos lugares no nosso estado e não tenha nenhum que não tenha sido fundado com uma participação efetiva dessa população quilombola. Então, o que eu quis foi resgatar isso. Então, é uma história de promessas não cumpridas e é também uma história de como coisas boas podem ser tornadas em coisas mais, né? Isso também é uma coisa que eu quis mostrar. Como esse preconceito, essas ideias preconcebidas que nós temos de modo geral tem essa tendência de transformar uma coisa que é muito boa na sua origem e trazê-la para o futuro ou trazê-la para o presente com uma conotação negativa. É, e Chico, conta pra gente como que surgiu a ideia aí de escrever Amores, Marias e Marés. Bom, a ideia surgiu de uma história ouvida de adultos e uma história curiosa porque a história trata de uma relação afetiva entre duas jovens mulheres, professora e aluna. Então, essa história ficou guardada durante muito tempo e até que chegou o momento em que eu tive que escrever, eu senti necessidade de escrever uma história que trata de diversidade e de ancestralidade aí em comum com o Ricardo porque a história se passa em São Luís do Maranhão, entre São Luís do Maranhão e Rio de Janeiro. São as minhas duas cidades, eu nasci em São Luís e vivo no Rio de Janeiro há muitos anos. Então, esse assunto da diversidade me chamou muito a atenção. Um dia, num passeio em família, a gente ia entrando no shopping e a minha neta, que na época tinha oito anos, ela percebeu duas adolescentes de mãos dadas e chamou a atenção da mãe e falou Mamãe, duas meninas namorando, pode? Aí a minha filha respondeu, pode. Algumas pessoas preferem. Eu achei a resposta da minha filha tão simples, tão completa e tão fácil de uma criança entender que pra minha neta aquilo foi suficiente. E eu pensei, mais do que nunca, eu preciso escrever essa história com empatia, com respeito e com delicadeza exatamente pra passar a ideia de naturalidade, a relação a homoafetividade, a manifestação natural e normal da natureza humana. Então, foi com essa pegada que a história foi escrita. E como uma dessas personagens é afrodescendente, e ela, através da história, tenta resgatar a história da sua família e com o auxílio da professora, que também é professora de história. Elas vão para os arquivos públicos do Estado, para os conventos, as igrejas. São Luís é uma cidade muito antiga. Foi fundada em 1612. Embora fundada por franceses, é talvez a cidade mais portuguesa fora de Portugal. Então, tem uma tradição portuguesa muito forte. Então, essa busca pela ancestralidade passa a ser uma história paralela. Então, ao mesmo tempo que elas vão convivendo, toda semana saiam, pegavam o bonde por aquelas ruas históricas e românticas de São Luís. E, através das pesquisas, às vezes, na saída, paravam para tomar um sorvete ou dar uma volta de bonde, elas foram se aproximando, descobrindo afinidades, se tornando amigas, confidentes, até se descobrirem enredadas numa relação amorosa, o que em 1963 seria um escândalo enorme. Eu ia te perguntar isso, porque você escreve a história na São Luís da década de 60, né, Chico? Exatamente. Como é que foi construir uma história de diversidade, um romance entre duas mulheres, num período tão conservador? Exatamente esse conservadorismo foi o estímulo maior para escrever essa história. Então, meus pais conversavam com meus tios que um casal conhecido tinha viajado para o Rio de Janeiro para passar uma temporada na tentativa de abafar a repercussão de um adultério. E eu, criança, estava por ali por perto, me liguei, estiquei o ouvido e fiquei ouvindo. E, pelo andar da conversa, falado em tom de segredo, esse adultério teria sido, eu concluí, né, teria sido cometido com uma moça e não com um homem. Porque se o adultério fosse cometido pela esposa com um homem, a reação do marido teria sido muito mais agressiva, né? Na época, a honra se lavava com sangue, né? Então, se o adultério tivesse sido cometido com uma moça, a reação do marido seria mais branda. E passar uma temporada no Rio de Janeiro seria quase um prêmio para a esposa adúltera, né? Então, alguma coisa naquela história não fechava. E eu tinha ouvido recentemente de um colega cuja avó era diretora de uma escola de meninas, de moças, que encontraram duas moças se beijando no banheiro e teve um comentário muito forte exatamente nessa mesma época. Então, eu deduzi que, como a reação do marido foi muito branda, foi quase um presente para a esposa passear no Rio de Janeiro, que o adultério teria sido cometido com uma moça. Eu achei interessante e comecei a desenvolver. Eu gostava, na época, desde criança, de contar histórias rimadas, tipo cordel, que é uma tradição nordestina, né? E eu, ainda nessa época, comecei a escrever a história, rimando, fui rimando e guardando as folhas. Eles eram várias folhas, era uma história contada. Eu morava em uma daqueles casarões coloniais lá de São Luís, com aqueles assoalhos de madeira antigos. E eu precisava guardar aquela história porque, num relato feito por uma adolescente nitida poeta, falando de uma história de amor entre duas jovens, claro que tinha cenas com forte teor erótico. E eu não podia deixar aqueles papéis na gaveta, com receio da minha mãe ou meu pai encontrarem. Então, eu peguei aquelas folhas de papel, dobrei bem dobradinhas e encaixei numa fresta que tinha entre uma tábua e outra do assoalho. E deixei ali encaixadinho, de vez em quando eu ia lá para ver se a minha obra ainda estava ali preservada. Até que um dia, isso foi perto do Natal, eu cheguei em casa, senti cheiro de cera, o que na época era sinônimo de festa, né? Não existia enceradeira, o pessoal passava aquele escovão. E as empregadas estavam exatamente fazendo a faxina, exatamente no local onde eu tinha escondido a minha obra. E eu fui lá verificar e vi que os papéis não estavam mais lá. Provavelmente caíram no porão, atravessaram a linha do tempo em direção ao passado e caíram no porão. E devem estar por lá até hoje, encobertos pela poeira do tempo, né? Você teve que resgatar da memória, então, toda essa sua obra novamente, né, Chico? Da memória e da imaginação. Parabéns. Eu vou interromper esse nosso bate-papo para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não sai daí, não.